Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A encenação marca o anúncio da criação da Comissão da Verdade. Alerta para o que vem acontecendo com a presença das tropas do Exército nas favelas. Eu falei para ele não sair sem identidade. Falei para ele não sair sem identidade. Você deixa seu crime sair sem identidade? Quem vive em comunidade já sofria com a presença do tráfico e das milícias. E agora também virou alvo com a chegada dos soldados da intervenção. O objetivo da comissão é evitar que qualquer morador seja suspeito até que prove o contrário. E oferecer assistência jurídica em caso de desrespeito aos direitos humanos. Só que a população não tem informação nenhuma de nada do que possa acontecer com eles dentro da comunidade. A comissão é composta por representantes de movimentos populares e parlamentares que prometem suporte político nesse trabalho. O genocídio, quando se fala em violação de direitos humanos, a intervenção militar agrava esse quadro. Ela é uma intervenção completamente ilegal, é uma intervenção pensada por uma ação marqueteira de um governo que não tem legitimidade. E ela pode ampliar essas ações de violação de direitos humanos exatamente nas áreas onde mais comumente a gente trabalha com mortes. Perdas provocadas pelo escândalo de corrupção. Os grandes meios de comunicação têm se autopromovido como imprensa confiável, justificando que as notícias que publicam são produzidas por profissionais. O sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, afirma que, na verdade, a mídia tradicional é responsável por grandes fake news. Nós temos inúmeros casos onde a principal desinformação parte dos veículos de comunicação tradicionais ou das corporações que vivem de jornais, de sites noticiosos. Um dos casos mais famosos e mais tristes é a escola base em São Paulo, onde se, na verdade, acabaram com a vida dos donos da escola com uma mentira, dizendo que eles eram pedófilos. Para combater a mentira na imprensa, o jornalista Luiz Nassif criou a agência Cheque. A ideia é não apenas checar as informações, mas analisar o contexto, já que é possível contar uma mentira usando apenas informações verdadeiras. Essas agências de fake news, elas pegam temas, se a informação é correta ou não. O que é importante levantar é a narrativa. É a narrativa, se a informação, a narrativa é completa ou não. Então, o que nós pretendemos é levar a sério esse negócio do fake. Nós acreditamos nas boas intenções da mídia e, para aprimorar a mídia, nós vamos fazer a crítica dos fakes da mídia. O ex-advogado e lobista da empresa Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que mora hoje na Espanha por ter cidadania espanhola, acaba de se tornar colaborador da justiça argentina em processos de investigação da atuação da empresa Odebrecht naquele país. Segundo notícias veiculadas, Rodrigo Tacla Duran foi importante para condenar um ex-ministro do Equador também num processo de corrupção. Mas no Brasil, a Lava Jato não quer ouvir Tacla Duran. Ela considera que Tacla Duran é um bandido e está foragido e que suas palavras não merecem crédito. Será que é pelo fato de que ele acusou que existe em torno da Lava Jato um esquema montado de delações premiadas através de advogados indicados para assessorar os delatores? Será que é porque ele acusou um advogado amigo do juiz Sérgio Moro de ter oferecido a ele, Tacla Duran, um desconto numa possível multa em caso de condenação na Operação Lava Jato? Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com